O quadro. Certo? Grande invenção, né? É por isso que eu estou indo ao quadro. Bom, o que eu esperava de vocês? Eu esperava de vocês que vocês conseguissem continuar, sendo que eu praticamente fiz a parte mais trabalhosa. Tem que saber dividir monômio, pelo amor de Deus, isso já não dá mais pra mim aqui. 5 vezes 6x, 30x. Eu realmente esperava que todos fizessem isso. Divide por um 10y, dividido por um 10y, vezes 1, 10y. 10y dividido por 10y, y vezes 28, 28y. Então, isso eu esperava de coração. Se não conseguimos escrever essa frase aqui de cima, pede ajuda. A maioria que me chama na carteira é a galera que está bem, que está indo muito bem. Eu fico preocupado com quem não me chama. Então, esse dividido por esse dá 8, que multiplica y menos 1, vezes 1, 8 que multiplica y menos 1. Esse dividido por esse dá 8x, 8x vezes 3, 24x. Isso aqui tudo dividido por 8x, dá y menos 1, vezes 26, 26 que multiplica y menos 1. Vou apagar aqui a solução da questão anterior, faz mais sentido deixar ela ali. para continuarmos. Olha essa de cima. Mais, passa para lá. 30x é igual a 28y menos 10y. 30x é igual a 18y. Se já quiser isolar o x, está multiplicando, passa. Dividido, ou dividimos os lados. 18 dividido por 30, não dá? 0,3618. 0,6. x é igual a 0,6y. Isso é uma número? Antes de substituir na outra, vou melhorar a outra. Fazendo o chuveirinho, 8 vezes y, 8y. 8 vezes menos 1, menos 8. Mais 24x, igual. 26y menos 26. Vou jogar esse y para lá, esse 26 para cá. menos, passa mais. Mais, passa menos. 26 menos 8. 18. Mais 24x, é igual a 18y. No lugar do x, eu vou colocar... 10y. Obrigado. Vai ficar assim, ó. 24 vezes 0,6y, é igual a 18y. 18 é igual a 18y. Multiplicando 24 vezes 0,6. 24 vai 2, 12, 13, 14. Bota vírgula. 14,4y. Mais, passa. Menos. 18y menos 14,4y. Vai dar 3,6y. 3,6y. Está multiplicando, passa. 18 dividido por 3,6. 5. Achei o y. Vou substituir aqui. 0,6 vezes 5. 0,6 vezes 5, 3. x é 3, y é 5. Vamos ver se é verdade? 6 vezes 3, 18. 2 vezes 5, 10. 18 dividido por 10, 1,8. 1,8 mais 1, 2,8. E 28 dividido por 10, é 2,8. Bota o 3 aqui, 1 terço. Putz. Bota o 3 aqui, 26, 24 avos. 26, 24 avos é 13,12 avos. Se na direita está dando 3,12 avos, na esquerda tem que dar 13,12 avos. Aqui eu já tenho 1 terço, porque eu botei 3 no x. 5, vou botar ali 5. 5 menos 4? 5 menos 1? 4. 4. 3 quartos mais 1 terço. 1 terço, 1 terço mais 3 quartos. Qual é o n de c? 12, dividido por ele embaixo e multiplico por ele de cima. Dividido por ele embaixo e multiplico por ele de cima. 3 vezes 3, 9. Ficou 13, 12 avos. E é, acertamos. Então, é bem trabalhoso, né galera? Eu diria que a parte mais desafiadora é essa aqui. Porque depois que a gente tirou a parte fracionária, aí é a matemática anterior que nós estamos relembrando. Mas como é muita quantia para fazer, se o cara está com uma flatulencia no meio da questão, ele já se perdeu. Certo, não pode soltar pum então, senhor? Não pode. Durante a questão não pode, o cara se perde. Tem que estar muito concentrado. E claro, só os guerreiros chegarão lá. Galera que vai afrouxar para a vida, não vai ter como aprender essa parte. Essa parte é desafiadora mesmo. Aplausos. Aplausos. Aplausos.